Então, aí na página 28, tá bom? Nós vamos trabalhar a localização, né? Na sua casa também, você também pode estar trabalhando o que? Localização, a mesa fica perto de onde, e o sofá, seu computador, fica perto de onde, né? E atrás da porta, o que tem atrás da porta, né? Então, isso aí são questões de localização. E a nossa escola, e os corregadores, será que fica perto da lanchonete? Então, temos que pensar, né? E a minha carteira, né? Quando eu sentava lá na minha sala de aula, fica perto da professora? E a minha casa, fica perto da padaria? Então, são questões que vocês podem estar trabalhando em casa, observar na sua casa, questões de localização. A minha casa fica perto da minha escola? Então, vamos lá. E aqui, ó, leia as dicas para descobrir o nome dos amiguinhos, tá bom? Então, a gente te ama... Tira, qual qual é que você dá? 28 de matemática, amor. 28 de matemática. 28 de matemática, o livro, capa grossa. Tá bom? Não tá achando, não. Você tá com o livro azul? Sim, tô com a grossa. Então, você tem que ir lá em matemática, naquela corzinha verde, lembra que a Tia ensinou para vocês? Matemática verde. Conseguiu? Vitor, já achou a página, Vitor? Ótimo. Bernardo também, Miguel. Achou? Ok. Conseguiu, Arthur? Ok. Ótimo. Então, a Tia vai fazer perguntinhas para vocês agora, para a gente poder estar respondendo. E pode estar escrevendo com o lápis aí, tá bom? Nessa imagem que tá aí. Olha, vamos... Primeira pergunta, olha. João está perto do cachorro. Quem é o João? João. É o de blusa vermelha ou de blusa laranja? De blusa laranja. Isso, muito bem. Então, coloca aí com o lápisinho, João. Estamos trabalhando localização agora. Vamos observar a imagem e vamos responder, tá bom? Ok. Letra B. Perguntinha. Lívia está longe da árvore. Lívia está longe da árvore. Lívia está longe da árvore. Quem é a Lívia? A que está sentada ou a que está em pé? A que está em pé. Aqui também. Muito bem. Então, escreva o nome dela. Lívia. Outra pergunta. Letra B. Letra C. Perdão. Carol está perto da cesta. Carol está perto da cesta. De blusa rosa. Isso. A sentada. Muito bem. Então, escreve aí. Carol. Muito bem. Letra D. O menino à direita da bola é Antônio. O menino à direita da bola é o Antônio. Quem é o Antônio? De blusinha azul ou vermelho? Azul. Azul. Isso. Então, aí, ó. Antônio. Vocês vão escrever as palavrinhas aí. Antônio. E no finalzinho, tá? Tem outra perguntinha. Desenhe uma flor à esquerda do cachorro. Desenhe uma flor à esquerda do cachorro e um banco à direita de Lívia. A direita de Lívia está bem aqui. Tá vendo? Onde é que a gente vai desenhar o cachorro? Eu não sei ainda. Nesse espaço. Direita. Olha ali. Onde a tia colocou a florzinha. Você vai desenhar uma florzinha bem aqui, ó. Viu? À esquerda do cachorrinho. E um banco à direita de Lívia. E aí está o desenhozinho. Estamos trabalhando localização. Em casa, vocês podem estar observando na sua casa. O que será que tem dentro do armário? O que será que tem atrás da porta? E a minha casa? Fica perto de onde? E a minha escola? Vocês podem estar trabalhando localização na casa de vocês. E também quando sai de carro com a mamãe e com o papai, pode estar observando, né? Observando o shopping, o cinema, as farmácias. Está tendo uma noção de localização. Onde fica, né? Cada coisa. Oi, tia. Lembra de mim? Oi, meu bem. Claro que a tia lembra de você. Tudo bem? Está mais calmo agora? Sim, está mais calminha. Então, está bom, amor. Está fazendo direitinho o dever? Bom, sim. Então, está bom. Muito bem. Podemos ir para a próxima página? Pronto. Sim, sim, sim. Vou esperar mais um pouquinho. Eu vi que a outra página... Eu fiz uma página hoje. Tia, eu vi que tem, a outra página, eu vi que tem três sapinhos. Também tem um rio. Um está no rio, um está no negócio verde. Isso. Você está localizando, né? O sapinho, né? Sim. Na verdade, tem... Um, dois, três, quatro... Seis, sete sapinhos. Sete sapos, tem três no rio e três fora. Então, vamos responder, então, essas perguntinhas? Vamos lá, primeiro ano. Olha lá. Letra A. Quantos sapos estão dentro da lagoa? Três. Conta aí para a tia. Olha lá. Um, dois, três... Já sei, são quatro. Isso. Muito bem. Coloca aí o número quatro e não esqueça de escrever o número do lado certo, tá bom? Letra B. Quantos sapos estão fora da lagoa? Três. 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 Muito bem. E a banhida aqui, ó. Três. Quantos sapos há ao todo, então, nessa imagem, né? É uma adição ali, ó. Quatro mais três. Sete. Maria Clara, eu preciso que você fale mais baixo, meu amor. Sete. Isso. Letra B. Marque um X, o sapo que está mais perto da árvore. Observe. E marque o X. Na imagem três. Isso. Na imagem três. Você vai lá e faz um Xzinho. E também aqui na imagem também. Procura o sapo aqui na árvore também e faça para a titia um X. Olha, tem um brin aqui também, ó. Viu? Muito bem. Tudo bem? A titia está indo rápido. Estamos acompanhando. Sim. Está acompanhando. Está bom. Miguelzinho? Está acompanhando o Miguelzinho? Desenho? Sim. Está bom, Vitor. Ok. Então, vamos lá. Olha lá. Número três. Desenhe os sapos no lugar indicado. Vamos lá trabalhar a localização. A tia vai ler e você vai desenhar. Olha lá. Letra A. Um sapo verde na pedra que está mais perto da ponte. Um sapo. Vocês vão pegar aí um... Pode ser diretamente um lápis de cor verde e desenhar para a tia. Um sapo verde na pedra que está mais perto da ponte. Quais são as pedras que estão perto da ponte? São estas quatro aqui ou esta que está do lado de fora? Pode responder. Então, o sapinho verde do lado da ponte. Está vendo? Vou desenhar um sapinho verde do lado da ponte. Estão vendo o sapinho verde? Outra perguntinha. Um sapo marrom na pedra que está fora da lagoa. Está vendo? Um sapo marrom na pedra que está fora da lagoa. Então, temos uma pedra fora da lagoa. Você vai pegar o seu lápis marrom e tentar desenhar um sapinho. Não precisa... Se você não conseguir desenhar, desenha do jeito seu. Do seu jeitinho. Está bom? Então, olha. Um sapinho marrom. Lembrando que estamos trabalhando localização. Localização de objetos, de pessoas também. Pode ser em casa. Localizar objetos em casa. Conseguiu desenhar o sapinho, Vitor? Parabéns. Bernardo, conseguiu? Muito bem. Ô, professora, você tem que ver meus sapinhos. Que... 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 Ah, eu estou vendo. Eu não gosto de desenhar o sapo, não. Não. Eu vi só uma perninha aqui. Duas perninhas e uma bola. Tudo bem. Mas bem assim, ó. Vem. 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 Isso. O olhinho e o sorrisinho. Muito bem. Agora nós vamos para a próxima página. Página 30. Trinta. Trinta. Sequência. O quê? Sequência de números. Vamos trabalhar aí a sequência. Observação dos números. Maior e menor. A escrita correta do número. Lembrando, né? Colocar os númerozinhos do lado certo. Não colocar o número do lado errado. Então, vamos trabalhar a sequência de números. Cada sapo atravessa a lagoa, saltando do seu jeito, sob as pedras. Está vendo? Aí tem um sapinho. Pergunta. Vamos fazer uma pergunta. Este sapo sempre vai passar a lagoa pelo caminho em que os números estão escritos, do maior para o menor. De que cor é o caminho que ele faz? Azul. Este sapo sempre vai até a lagoa pelo caminho em que os números estão escritos, do maior para o menor. Os números estão escritos, do maior para o menor. Do maior para o menor. Qual será? O amarelo ou... Amarelo! Amarelo. O amarelo. Olha aqui, ó. O maior para o menor. O número. Olha aqui, ó. Onze, dez, nove, oito, sete, seis, cinco. Então, vocês vão escrever para a titia. É o amarelo. Aqui, né, ó. Tem doze, quinze, dezenove, treze, dezesseis, dezoito. Olha aqui. Tem uma continuidade. Então, este aqui é o menor. Muito bem. Agora... Rodina, deixa eu na intermissão. Sim, tá bom. É para escrever. É o amarelo ou é amarelo? É amarelo. Pronto. Eu coloquei é o amarelo. Tudo bem. Ok, Caio. Número dois. Faltou a perguntinha do número dois lá. Tia, eu não terminei de escrever. É o amarelo? Faltou? Sim. Uhum. Não, tia. Passa. É só passar. Eu quero saber o outro. Mas o Miguelzinho não terminou de escrever. E agora? Duas horas depois. A tia Adriana não estava esperando você? É só para escrever a palavra. É amarelo, tá bom, Miguel? Está conseguindo ver direitinho a palavrinha? Sim. Número dois agora, nós vamos usar lápis de cor. Pegue um lápis de cor. Pode ser qualquer cor, tá? Número dois. A tia vai ler a perguntinha aqui do número dois. O número dois aqui é esse sapinho aqui, tá vendo? O sapinho vai atravessar a lagoa pulando de dois em dois. Pinte as pedras em que ele vai pisar. Então ele vai pular de dois em dois, ó. Ele vai pular aqui por dois, tá vendo? Ele vai ter que pular de dois em dois. Quais são os números que vocês irão pintar? Quem quer falar o primeiro? Qual é o primeiro número? Dois. Dois. Então vocês vão pintar o número? Dois. Dois. Quatro. Aí vai pintar o número? Quatro. Dois. Dois. Seis. Oito. Oito. Certo. Dez. Isso. Dez. Doze. Doze. Quatorze. Quatorze. Dezesseis. Dezoito e vinte. Dezoito. Isso. Muito bem. Agora vamos repetir de novo para o outro coleguinha. Quem vai repetir para mim é o Enzo. Enzo, quais são os números que os coleguinhas têm que repintar? De dois em dois. Repete para mim. Dois. Dois. Quatro. Quatro. Seis. Seis. Oito. Oito. Dez. Dez. Doze. 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 Quatorze. Dezesseis. Dezoito. Dezoito e vinte. Muito bem. Então o sapinho pulou de dois em dois. Fiquei. Muito bem. E aí? Vocês vão depois completar no quadrinho aí, ó. Tá vendo os números que estão faltando? Que o sapinho pulou de dois em dois? Então, olha. Ele pulou dois, quatro, seis. Então vocês vão colocar o número que está faltando aqui. Os números que vocês pintaram. Eu não coloquei a resposta desse aqui, não. Então, vamos pintar aqui de dois em dois. E depois agora vai completar aqui a sequência. Né? A sequência que o sapinho pisou. Então, aqui foi. Dois. Quatro. Seis. Né? Aí vocês vão colocar. Oito. Dez. Doze. Quatorze. Dezesseis. E dezoito. Ô, tia. Tia. Eu já fiz até o número três. Parabéns. Número três, né? Número três. E o sapo é maior do que os outros. E vai atravessar a lagoa pulando de cinco em cinco. Agora, o número três. Ele vai pular de cinco em cinco. Conseguiram já fazer esse aqui? O número dois. De pintar os números. O sapinho pulou. Já escreveram esse aqui. E... Quem não terminou, fala pra Tieti aí. Ó o número três. Este é o sapo maior do que os outros. E vai atravessar a lagoa pulando agora de cinco em cinco. Né? O outro menorzinho pulava de dois em dois. Agora, esse aqui é bem maior. Ele vai pular de cinco em cinco, né? Como que vai ficar o pulo dele? Fala pra Tieti. Tá. Dois. Cinco. Um. Cinco. Dois. Cinco. E vai pular de cinco em cinco agora. Ah, entendi. Agora entendi. Dez. Dez. Começa do cinco, né? Cinco. Dez. Vocês vão marcar um xizinho pra Tieti, ó. Cinco. Quinze. Quinze. Isso. Quinze. Quinze e vinte. Isso. Então, ele pulou de cinco em cinco em cinco. É só marcar um xizinho. Isso foi rápido. Não foi? Foi. Muito bem. Olha aí. Eu só tô colocando pra mostrar pra vocês. Um dvizinho de casa aqui. Tem um dvizinho agora de matemática. Tá vendo esse dvizinho de matemática aí? É da página trinta e um e trinta e dois. É dvizinho de casa, tá bom? Marca um xizinho aí. Na página trinta e um e trinta e dois. Desenhe uma casinha. É um joguinho que vocês vão estar fazendo em casa com a família pra brincar. Na página trinta e um. Vocês estão na página trinta e um? Estão na página trinta e um? Eu tô escrevendo no papelzinho. Ok. Pode marcar no livro. Dvizinho de casa. Página trinta e um e trinta e dois. Eu tô escrevendo no papelzinho. O joguinho, é o jogo, 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 jogo nunca quatro o nome do jogo. Jogo nunca quatro, tá? Tem livro. Tem as fichas, dados do material. Tem o materialzinho, vai estar sempre lá no material de apoio. Vai ter um dado pra poder contar. Ah, eu não sei qual é. Então tá bom, olha aqui, ó. Tá bem aqui a página. De matemática. Eu também já coloquei a de português de novo aqui. Pra quem não anotou o dever de casa, tá bom? Ah, é de matemática. Mãe, eu já não coloquei. Livro fino. Livro fino. É livro fino de matemática. Não, eu tenho azul. Isso, azul, tá bom? Trinta e dois, é o meu lápis. Pronto. Pronto? Pronto. Oi, pronto, amor. Então vamos lá pra página 33. Vamos responder essa última atividade aqui. Última atividade, resolvendo problemas. Você sabe o que é um problema? Quando a gente tem um problema, nós temos que resolver. Às vezes na sala de aula acontecem alguns probleminhas na sala de aula e nós temos que conversar, temos que pensar e tentar resolver esse problema. Olha aqui o probleminha aqui, ó. João e Lívia querem comprar sorvete. Veja quanto dinheiro cada um tem. Olha, João tem dois reais e Lívia tem cinco reais. Parece que João não tem dinheiro suficiente para comprar um picolé. Temos um problema. Não? Temos um problema? Ele quer comprar um picolé. Mas quanto será que custa esse picolé? Aí no carrinho de picolé tá dizendo que ele custa três reais. Três reais? Só a Lívia dá uma moedinha pra ele. É, então você vai desenhar, você vai resolver esse problema pra mim, desenhando no quadro aqui embaixo a solução para esse problema. Então cada um pode fazer o seu, resolver o seu probleminha. Como que será que o João vai resolver? O que é que ele pode fazer? Ele vai pedir emprestado pra Lívia? Ele conhece Lívia? Lívia é o irmão? O que é que ele vai fazer? Ele vai pedir pra mamãe ou ele vai em casa? Você vai resolver esse problema desenhando pra titia? Ele pode, ele pode pegar emprestado uma moedinha de um real da Lívia. Da Lívia pode, isso mesmo. E você, Dona? E falando do dever de casa de geografia, eu fiz. Olha, que lindo. Parabéns, meu amor. Ô, linda, pinteira. Obrigada. Oi, Bernardo. Escutei, Vitor. Bernardo, como que você resolve esse problema, Bernardo? Hein? É só... A Lívia, eu só vou dar uma moedinha pra ele. Ele vai dar essa moeda ou ele vai emprestar essa moeda? Emprestar. Então, o livro tá pra mamãe aqui pra a gente poder resolver problemas, né? Então, a gente tem problemas matemáticos, às vezes tem algum probleminha em casa, ou às vezes dá um probleminha na escola. Então, nós devemos sempre pensar tudo que nós vamos fazer. A gente tem que pensar antes para poder falar, né? E resolver o problema. Então, cada um vai fazer o seu desenho aí, tá bom? Ô, tia, eu vou fazer, sabe como? Como, amor? Pode falar. A Lívia ia dar uma moeda pro menino. Isso. Tem mais alguém que resolveu o problema diferente, que quer falar pra tia? Sim. Fala, pode falar. Oi, Maria, é claro. Pode falar. Pedir pra mãe. Pedir pra mãe? Martu vai pedir pra mãe. Eu tô vendo que tá mostrando um desenho da tia. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Que deu três reais. Que deu três reais. É. Mais alguém que resolveu o problema diferente? Vamos desenhar, tá bom? Muito bem, primeiro ano. Então, cada um faz o seu desenho, tá bom? E... Olha aí pra vocês, ó. Só tava duas páginas, nós vamos fazer só na segunda-feira. Aí, ó, um beijo pra vocês, tá bom? Maravilhoso fim de semana. Beijo, beijo pra todo mundo, tá bom? Tchau, tia! Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Tchau, tia. Tchau, tia. E vamos desconectando, tá bom? Olá, Bernardo. Tchau, Bernardo. Muito obrigada. De nada. De nada. E para passar o fim de semana, maravilhoso. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, Miguel. Tchau. Tchau. Tchau, Enzo. Tchau, meu amor. Fiquem com Deus. Tchau. Tchau, Vitor. Tchau, Bela. Tchau, Bela. Tchau, Maria Cá. Tchau, Maria Cá. Tchau, Maria Cá. Tchau. Tchau, meu amor. Fiquem com Deus, tá? Tchau, Vitor. Beijo. Tchau. Desconecta, desconectou? A da live? Tchau, professora. Tchau. Tchau, Miguelzinho. Beijo. Tchau. Tchau.